Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui galera com roleta da morte como convidado eu tenho o Jabota E Jabota, se a galera gosta e quer a roleta da morte de novo aqui no canal o que eles tem que fazer Jabota Pão com casca Opa Não é pó de forma vai não? Pão de forma? Ah é pó de forma né, esqueci o nome Jabota Foi mal Jabota E galera eu vou explicar algumas regrinhas pra vocês, aqui é a melhor de três Se o Jabota morrer uma vez e eu morrer uma vez, quem morrer a próxima vez perdeu Demorou ou Jabota? Aqui não tem empate moleque Aqui não tem empate E Jabota se você ou eu morrer duas vezes seguida já perdeu porque não tem como o outro morrer mais de dois porque é a melhor de três Demorou? Suave Suave na nave? Aham, esse mapa aqui não tem onde se esconder Não tem mesmo não, então já vou pegar um aqui ó Opa, tirei o diamante Ah não Coloca Só afasta um pouquinho daí, abre Olha, água mano, isso aqui é bom E galera, lembrando que vale pegar o item do amiguinho Vale pegar o item do amiguinho Ah moleque Vale colocar o bloco do lado do amiguinho Só pegar aqui? Pode, vai Sai fora, já bota Não vou te matar Não pode matar o amiguinho Só pode matar o amiguinho com... Não, para, para Vai Foi um Ai a bruxa Espera, vou matar ela botando fogo Calma Calma aí, vou botar fogo nela Calma, espera espalhar Aí Boa Te ajudei Ó, time play Agora sobe aqui com a aguinha Agora tu... Cuidado, já bota Não, diamante Diamante Ai mano Corre Tá vivo? Já era o mapa Calma, eu tô vivo Ai, um baú Ó, mas é bom, moleque Ah, é sorte, é sorte, diamante É sorte Ai meu Deus do céu, pô Aê, tirei o marco do lado Pode clicar aqui? Vai, moleque, vai Um diamante Um diamante, esse diamantinha, mano Ai, não, velho Não, não, não Vem cá, diamante Ai, não Não Não, deveria ter ficado, mano Vai, vou pegar o meu Ai, ai, vai Espera aí, deixa eu me colocar enderpedal aqui Ah, isso aqui é normal Vou até abrir do seu lado aqui Ah, é só escavar Oba, diamante Ota, diamante Ota, diamante Barra, diamante Deixa eu ver Um bloco normal Um normal Normalzinho Normalzinho Vem cá, diamante Vamos ficar do ladinho aqui? Uhum Ota Ah, deveria ter ficado Vai, jabotinha Nossa Nossa, esse aqui é normal, pelo menos Vai Ah Era um look Sério? Ah, só meti um adeus Pra abrir o seu lado Ó, tira o balde Mano, eu tô com kit sobrevivência, jabota Eu também, eu também E acabou minhas comidinhas Vai Ó, eu vou ser bonzinho Eu te dou em uma aí, ó Obrigado Um pão, um pão Tá Isso aqui é normal, hein Tá, sai daqui Uhum Boa Ai, não, velho Deixa eu vir pra cá Vem pra cá Opa, um diamante Mano, vamos, velho Eu quero juntar e fazer o peitoral Verdade, eu vou fazer o meu peitoral Ah, eu dei ideia, mano Que droga Eu não ia fazer, hein Sai, imitão Ah, comida Peguei, nossa, que sorte, mano Caraca, foi por pouco Aqui, aqui Ai, meu Deus, lá vem Nossa, ferramenta, mano Safado Pode pegar aqui Vai, vai Olha se já bota um jogo de safado Ai Ai, 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 ai Não Nossa Ai, ai, ai Tô cobrando Sai, 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 sai Ai, morri, mano Não Morri também Morri também 1 a 1 Agora, agora, espera Não vale morrer Calma aí Time 7 7 0 Bota no psifo Options Pronto, saiu? Saiu Vai, tô voltando Cadê a... Cadê? Onde tá? Aqui, hein Dá TP em mim Barra TP Gabuti Então, galera Lembrando que quem morrer agora Morreu Pra sempre Forever Pra sempre Nossa, pior que é Calma aí Quem abriu fui eu Agora é tu Deixa eu pegar as coisas aqui Né Pegar as coisas aqui Ender Pérola Ender Pérola Tá Agora Nossa, eu fui muito bom Sabe por quê, Spock? Eu tinha leite, mano Se eu tomasse um leite Eu saia correndo Você morri sozinho Opa Ô, louco Vai, já bota Onde, cadê? Você abriu com picareta A gente Ah, é, meu Nossa, como eu sou burro Nossa, vou lá, mano Sai Ai Não Oh Happy B, mano Mano, já bota Eu, eu É sério Eu vi O gostinho da morte, velho Mano, como tu não morreu junto? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Já bota Oi Bora fazer um tweet? Nossa, bora Eu não combinei nada com ele, galera Só vai, filho Não tem como Então, peraí Deixa eu pensar, galera Eu vou dar um pequeno cortezinho aqui no vídeo Que eu vou pensar no tweet bem bacana Pro Jabuti, velho Galera Eu vi Eu pensei Eu imaginei aqui um tweet bem bacana pra vocês Já bota E sabe qual vai ser o tweet? Já bota Ah, não Lá, vem Você vai ter que fakear De alguma forma Que você Tomou ban No CS Que você usou hack Alguma coisa assim Já bota Nossa senhora Mano, e a comunidade Vai ficar louca com o Jabuti Vai mesmo, velho Porque quando ele joga Todo mundo fala Ele, ele usa hack Olha ele, olha ele Eu conto a função Só morrer Kiko Então, Jabota Você vai simular Que você usou hack Que você tomou vakban Que você roubou a Dragon Lord do Toddynho De alguma forma Caraca, mano Então, mano Só vai, Jabota Demorou? Beleza E galera Se você gostou desse vídeo Faz o seguinte Deixa aquele gostei Boladão aqui embaixo Aqui embaixo do vídeo Se inscreva no canal do Jabota E também Não se esqueça de deixar o RT Nesse tweet do Jabota Pra gente pegar algumas pessoas aí As pessoas acreditarem na bait Então é isso Um forte abraço Mano, pô Vai, Jabota Falou Falou